Já foi identificado ali pelo Bustos que ele tem um problema defensivo, a equipe do América. Mas tem tempo para corrigir esse problema? Bom, tempo a gente não sabe, mas tem o América que tem um jogo a menos ainda, né? O América tem 57 pontos pela frente e precisa pelo menos de 35. A gente está falando de pelo menos 10 vitórias em 19 jogos. Alguém pode pensar que não é muito, mas vamos lembrar do Botafogo, que é a equipe que voa neste campeonato, foram 15 vitórias em 19 jogos. Então, para um América muito desajustado, e é um filme repetido para o torcedor americano, não é a primeira vez nessa temporada que o América vai fazendo um bom jogo, sai na frente. O gol com o Mastriani perde é simplesmente inacreditável. Em um erro de saída do Fábio, ele fica literalmente com o gol aberto. Eu, com sinceridade... Esse lance aí, o gol do Mastriani. Exato. Então, assim, eu sei que o técnico Wagner Mancini tinha as suas responsabilidades também. Obviamente, o futebol é compartilhado de responsabilidades. O elenco, o técnico, a diretoria de futebol, os mandatários, enfim, cada um com a sua fatia. Mas eu tenho muita desconfiança de um técnico chegando agora, que já teve uma passagem não feliz pelo Santos, tendo que resolver problemas em uma velocidade muito grande. E o principal, para mim, para encerrar, eu acho que o América falhou na montagem do seu elenco para 2023. Algumas peças pouco utilizadas permaneceram, peças já desgastadas, apesar dos ótimos serviços prestados. Por exemplo, o Juninho não é um jogador que tem uma mínima sombra ali para ele. Então, acho que a montagem do elenco do América é o que faz a equipe pagar 10 jogos sem vitórias no campeonato brasileiro. A maior série sem vencer é a do América neste momento. E, Josias, o Busto chegou há pouco tempo, 10, 15 dias desde o anúncio, e ele fez oito alterações para esta partida. Não foi um pouco ousado demais um treinador de uma equipe que, com todo mundo entrosado, não está conseguindo resultado, quando mexe tudo... É, fica desajustada, né? É um time que precisa descobrir esse encaixe. E, realmente, me preocupa muito essa questão do tempo, né? Eu acho que a diretoria do América também demorou muito para fazer uma alteração de treinador. Eu entendo que o América é um time que consegue fazer boas atuações, é um time que tem capacidades em alguns momentos, mas acaba vacilando também porque a confiança já está faltando nesse elenco. E eu lembro do que o Surimar disse aqui no início também. É um dilema para o América essa questão de ficar disputando a competição que é a Copa Sul-Americana. A gente entende que é uma oportunidade para o clube, é uma questão financeira que tem melhorado na Sul-Americana, melhorou muito a questão financeira e dá uma classificação para a Libertadores, mas até que ponto essa competição pode realmente ser benéfica para o clube? Porque tem dividido a atenção e o América, às vezes parece que o América força, né, senhor? O América está forçando para ver se sai dessa competição, mas não consegue sair dela. Mas é complicado, está ficando difícil e a cada rodada as contas, como o Valor apresentou, elas são totalmente desfavoráveis e o América está entrando num momento assim, numa escalada que é muito difícil de ser revertido. Então, vamos lá.